E aí galera, beleza? Aqui quem falou é a Ganube trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. Saiu a atualização aí de Halloween do Standoff 2, tá muito show, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aí o passe que veio, as skins, como é que funciona a roleta lá do... de skin lá da faca tanto, o novo modo, como é que funciona, beleza, rapaziada? Então assista o vídeo inteiro aí, eu vou passar umas dicas aí do passe, beleza? Pra aí quem vai comprar e pra quem não vai. E só bora conferir pra ver como que tá essa atualização, rapaziada. Play! Começando aqui, rapaziada, pela roleta, rapaziada. Como é que funciona, mano? Vocês vão comprar um giro, cada giro é 100 de gold, mano. Vocês apertam lá onde tá o número lá embaixo, ó. Segurou e soltou e a roleta vai girar. Quando você girar 50 vezes, você vai ganhar a faca tanto, beleza, rapaziada? Mas é muito difícil de dropar ela girando ali. Eu consegui dropar uma girando e eu vou pegar outra, vou ganhar duas quando eu pegar os 50, beleza, rapaziada? Os itens que vem basicamente é a Tech Nine, Charm e tudo mais. Tá, agora vamos mostrar o passe pra vocês, beleza, rapaziada? Veio aí muita coisa top, mano. Principalmente vamos começar pelas medalhas, beleza? Aí são as medalhas que vocês pegam. Se vocês aí comprar o passe, beleza, rapaziada? Também vou passar mais dicas pra vocês do passe. As skins tão show. Essa AK aqui, mano. Essa AK tá perfeita. Zero erro, rapaziada. Tem a Fire 7, eu não gostei muito, tá cheio de olho. Essa daqui também é bem detalhada. E a M10-114, a mata... Não, é a Teco Teco. E agora os adesivos aqui. Tem raro. Raro aí, até que tá bem bonitinho. Tem esse daqui também. Tem o Épico, já muda de cor, rapaziada. Muito top. Esse daqui é muito show, mano. Comentem o que vocês acharam da atualização, beleza, rapaziada? E deixa aquele likezão pra tá fortalecendo. Esse daqui também é brabo. E dê a opinião de vocês se vocês gostaram da atualização. E o Arcane também, nem se compara. Muito top. Tá, tem aqui os Charmes. Um Samurai. Acho que é um Samurai esse daqui, mano. Meio difícil de... Esse daqui também é engraçado. Tem esse daqui também. Como que é o nome? Zombie Make. De zumbi. Tem o... Esse daqui, meu pai. E esse daqui é que é massa, rapaziada. Arcane também. E tem o último item que é o Charme. Quem comprar o passe aí, rapaziada. Tá R$32 o passe, beleza? Vai dropar qualquer um desses Charmes aqui. E, rapaziada. Também pra comprar o passe é R$32. E pra comprar os R$30 de nível do passe inteiro. É um R$130 pelo que o Gusson me falou, beleza? Gusson já comprou tudo, mano. Ele gemou o passe inteiro. Gastou R$600. Comprou agora há pouco. Tá feliz ali. Ele me dropou umas skins também pra eu testar e tudo mais. E, rapaziada. Pra quem comprar o passe, mano. E também pra quem não comprar. Todo dia vocês têm que fazer a missão diária, beleza? Entra e faça essas três missões diárias. Porque senão vocês vão deixar de completar o passe, beleza? E pra você que não tem skin. Complete todas as missões, mano. Faça todas as missões possíveis. Que vai ter chance de vocês aí dropar skins, Charme. E lá vocês conseguem mais ou menos uns 100 gold. E se você der sorte, você dropa um Arcane. E eu ganhei essa... Faca tanto. Na roleta lá. Muito top também, mano. Tem uns detalhes pretos ali na lâmina. Tô muito feliz em ter dropado ela. E também o que a gente falta mostrar? O novo modo, rapaziada. Como é que funciona? Também tem novidade, mano. Tá aí o inventário. A faca tanto ali, bonitinho. Charme. E vamos dar um play aqui no novo modo. Pra vocês conferirem. E, rapaziada. Quem não tem faca, mano. Esse modo aqui, tipo... Quando você mata alguém. Você, às vezes, pega faca. Um amigo meu mandou no Atos. Que ele pegou uma M9 Dragon Glass. Só que ele não tem nenhuma faca. Daí dá pra vocês curtir, tá ligado? Dá aquele hypezinho. E bora aqui. Tá carregando. Carrega rapidinho. E ficou muito massa esse modo. Como é que funciona, rapaziada? Vai ser aí, basicamente, um mata-mata em equipe. Digamos assim. Se você estiver do lado CT. Que é o lado que eu tô aqui agora, ó. Cês vão se defender das almas. Digamos assim. Eu não curti muito esse modo, rapaziada. Eu preferia muito mais do dois anos atrás. Que era de zumbi. Mas eu vou explicar pra vocês como é que funciona. E também não é tão pá assim, mano. É top esse modo. Aí, basicamente. E eu tô com a minha butterfly nova. Os detalhes aqui de aranha. Tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes. Ó, tem abóbora. Não, não é abóbora isso daqui. Tem uma luzinha aqui. Uma tocha. Ué, bugou o bagulho. Fizeram mal feito essa tocha aqui. E o que mais tem aqui de decoração. Ó, tem uns morcegos ali. Acho que é uns morcegos, algo do tipo. Ih, rapaziada. Ó, nasci agora de múmia. Eu vou chamar de múmia. Tô nem aí. Isso daqui não dá pra identificar o que é isso daqui. Vou matar um cara, ó. Quando você mata alguém. Você vira pro lado CT, ó. Agora você tem que matar as almas, ó. Você era a alma, agora você tem que matar as almas. Vamos dar uns que é outra nas almas. E tomei já. Agora eu viro, ó. Morreu de novo. Troca de lado. Vai trocando de lado toda hora. Ganha quem fizer a maior pontuação. Quem fizer mais eliminação, beleza? Lá em cima tem o contador, ó. Tô com 60 pontos. Que eu já matei alguns. E agora tô lá do CT de novo. E sempre vai ter arma dropada aqui no chão e tudo mais. Agora eu peguei uma FN Fall. Segura o pai. E bora se divertir um pouco nesse modo, rapaziada. E o legal é que dropa a faca. Tipo, do nada. Agora eu tô com a faca de cortar pão. Mas se eu continuar jogando, logo eu dropa uma Kunai. E uma M9 Dragon Glass de 500 conto. Bora matar as almas. Peguei uma Famas do chão. E vocês gostaram desse modo, rapaziada? Comentem nos comentários. Quero ver o geral interagindo, beleza? Vou responder todo mundo que comentar nesse vídeo. E só bora. Tá muito massa a atualização, mano. É uma atualização em que basicamente veio mais skin. Veio muita, muita skin. Essa coleção aí, como que é, Souls ou algo do tipo. Acho que tem mais de 30 skins, mano. Vamos virar agora CT. Peguei a KR. Que delícia. Logo uma K. Ai, pinei na múmia. Também é muito rápido esse bicho, mano. Vou matar na faca também. Não vai dar. É. Acabei morrendo pro CT ali. E agora a gente tá de... Alma. Vou chamar de alma. Acho que é o mais certo. Ó, tem uma arma aqui. Será que é Alp? Não. M4 a 1. Que estranho. Quem consegue subir ele em cima pra pegar aquela arma? Os caras não tem esse poder todo. Por que o cara tá roxo, mano? E do nada muda de cor. Eu acho que é porque ele acabou de se transformar daí. Não tem como matar ele pros 10 segundos. É como se ficasse invencível no mata-mata. Quando você morre, tem aquele escudo aqui, ó. Você fica aí meio que invencível por um tempo. Daí quando some, as almas já conseguem matar vocês. Mano, mas eu também só tô morrendo nesse modo, mano. 2 minutos e 49. É a partida muito rápida, rapaziada. E eu quero saber se vocês gostaram, mano. Eu basicamente gostei mais ou menos. Prefiro de outros modos. A única coisa chata que eu não gostei é que eles só modificaram o mapa Sakura e não modificaram Sandstone, Provincia e nada. Eu achava que deveria, tipo, pelo menos no modo desarmar. No competitivo podia ser tudo normal. Tipo, na ranqueada podia ser tudo normal. Mas no modo desarmar aí, que não é valendo basicamente nada, podia ter, tipo, uma modificaçãozinha. Tipo, umas iluminações, assim, diferentes. Tanto pra jogar, acho que seria diferente. E entreter mais a comunidade do standoff. Só bora, tem uma 12 aqui. Nossa, de 12 vai ser o esquema. Vai ser o apelão, mano. A China até aqui comenta a hashtag 12, beleza? Nossa, vai ser só uma em uma. Hashtag 12 pra eu saber se vocês estão assistindo até esse momento do vídeo. E tá muito divertido essa atualização, rapaziada. Olha os caras tudo roxo. Vamos dar uns no meio das almas. A máxima tá essas almas na faca, mano. Humilhar as almas. Os caras arregaçaram as almas aqui. É mó engraçado, mano. É muito bizarro esses bichos, mano. Vamos quitar aqui da partida, rapaziada. E era basicamente essa atualização que veio. Veio skins e veio esse modo de jogo. E veio aquela roleta lá, mano. Basicamente essas três coisas. Eu esperava mais. Esperava. Mas mesmo assim, tá muito show as skins. Eu vou comprar bastante. E é isso, rapaziada. A Ganube vai ficando aqui por mais um vídeo. Se vocês curtiram, deixa aquele likezão. E se vemos aí. Hoje eu vou postar vários vídeos, rapaziada. Meio dia agora vai estar saindo um vídeo de eu ganhar na faca tanto, beleza? É nóis. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.